A gente vai tratar de outro caso parecido, um caso de estupro que aconteceu no Vale do Aço, na cidade de Patinga, só que nessa ocorrência a vítima tem 18 anos. O homem foi preso nessa terça-feira de acordo com a Polícia Civil. As investigações apontaram que ele teria oferecido um suco para a jovem de 18 anos, teria drogado a bebida e levou a jovem para um local afastado e cometido o crime. De acordo com a DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o suspeito sempre agia da mesma forma e procurava vítimas com características semelhantes. O investigado ainda abordava as mulheres, de preferência próximo a colégios públicos, e pedia informações sobre determinado lugar. Nessa, ele pedia as informações de forma insistente. A pessoa indicava, mas ele dizia que não sabia onde era o local. Então, neste caso da jovem de 18 anos, ela aceitou a carona, acabou sendo drogada e infelizmente foi vítima de estupro. Ainda de acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem também constrangia outras duas menores. Portanto, após a prisão dele, as vítimas reconheceram prontamente o suspeito preso como autor das abordagens em via pública. Ele foi levado para a delegacia e, em seguida, para o sistema prisional. Saulo.